Um criminoso vem aplicando golpes nas redes sociais entre os internautas de Três Lagoas. O golpe consiste em um número falso de WhatsApp e ele se passa pelo prefeito Ângelo Guerreiro. O novo tipo de golpe de estelionato vem sendo aplicado entre os moradores de Três Lagoas. Aliás, entre os internautas em especial. A nova modalidade envolve a imagem do prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro. O suposto criminoso criou um perfil no WhatsApp, cuja foto é a do rosto do chefe do executivo do município. Ele entra em contato com outros internautas e até aplica golpes. O gabinete municipal da prefeitura emitiu uma nota de alerta nesta terça-feira. Neste golpe, que é o mais recente e vem sendo aplicado em Três Lagoas, o criminoso se apropriou de uma foto do prefeito Ângelo Guerreiro e se passa por ele. A instrução que a própria administração municipal passa para os internautas é que se caso alguém entre em contato, cujo telefone for final 0584, imediatamente este morador deve bloquear o contato e acionar a polícia. Golpes de estelionato como este não são raros e os mais comuns são. O golpista, que se apresenta como um familiar da vítima, diz que trocou de número de telefone e pede dinheiro emprestado para uma emergência. O segundo mais frequente envolve o vazamento de fotos íntimas. A vítima envia fotos e vídeos para mulheres que estariam supostamente apaixonadas. E depois, uma terceira pessoa passa a exigir dinheiro para não espalhar as imagens. E o terceiro tipo de golpe consiste na falsa renegociação de compra online. De acordo com o delegado titular do setor de investigações gerais da Polícia Civil, Ricardo Cavanha, a principal orientação é sempre desconfiar. Golpe do WhatsApp do parente, do filho que está pedindo, peça sempre, observe que o número não é o número do seu filho, peça para fazer ligação de vídeo. O golpe do sexo-storce, jamais troque vídeos íntimos. A questão dos golpes aplicados por e-mail, nunca passe dados pessoais para pessoas desconhecidas através de WhatsApp, através de Facebook, através de Instagram, através de e-mail. E aí vai uma gama de condições. Mas, sobretudo, sempre saber o óbvio. Nada vem de graça. Nada é tão fácil assim. Então, por exemplo, você não pode acreditar que uma bicicleta que custe R$ 8 mil esteja sendo vendida a R$ 1.500. Somente no primeiro semestre deste ano foram 516 registros de golpes na cidade, conforme levantamento da SEJUSP, Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Neste mesmo período, em 2021, em plena pandemia, foram registrados 412. Um aumento de 104 casos.